Nossa antropofagia compõe nossa eugenia Olha quem diria, quem criticava mistura, mistura hoje em dia Nossa antropofagia compõe nossa eugenia Olha quem diria, quem criticava mistura, mistura hoje em dia O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura chapa com pagode, rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, São Paulo, Vagta, Confio O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura chapa com pagode, rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, São Paulo, Vagta, Confio Mostra a câmara cascudo, ensina a dar-se ribeiro Para todo o velho mundo, o que é ser brasileiro O povo da raça pura, da mais pura mistura E que nunca tem vergonha de ser a nova Babilônia Mostra o alto de Andrade, ensina a dar-se ribeiro Para toda a humanidade, o que é ser brasileiro Com o seu valeito mágico, um ser antropofágico Se alimenta com vontade, fome de diversidade Nossa antropofagia Compõe nossa eugenia Olha quem diria, quem criticava Mistura, mistura hoje em dia O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura chapa com pagode, rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, São Paulo, Vagta, Confio Mostra a câmara cascudo, ensina a dar-se ribeiro Para todo o velho mundo, o que é ser brasileiro O povo da raça pura, da mais pura mistura E que nunca tem vergonha de ser a nova Babilônia Mistura Mostra o alto de Andrade, ensina a dar-se ribeiro Para toda a humanidade, o que é ser brasileiro Com o seu valeito mágico, um ser antropofágico Se alimenta com vontade, fome de diversidade No meu carnaval, sou um carnaval cultural É alimento como um animal Para de recriar, um ser transcendental O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura chapa com pagode, rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, São Paulo, Vagta, Confio O melhor do Brasil é o brasileiro Mistura chapa com pagode, rock com pandeiro O brasileiro é o melhor do Brasil Mistura toque o gol, São Paulo, Vagta, Confio No meu carnaval, sou um creme bom cultural Me alimento como um animal Para de recriar, um ser transcendental